Não Fique Triste Não Se Zangue, oh menina Pegue a boneca e vai brincar com as coleguinhas Esqueça tudo, deixe o tempo correr Porque um dia você poderá ser minha Eu vou embora, vou viver pra bem distante E vou levando no peito esta dor Levo comigo o seu retratinho Só voltarei para unir o nosso amor Eu pensei que tu és uma criança Para poder conquistar meu coração Você ainda só pensa na infância O seu caminho está cheio de ilusão Talvez um dia quando você ficar moça Eu poderei lhe dar meu coração Talvez um dia quando você ficar moça Eu poderei lhe dar meu coração Eu pensei que tu és uma criança Para poder conquistar meu coração Você ainda só pensa na infância O seu caminho está cheio de ilusão Talvez um dia quando você ficar moça Eu poderei lhe dar meu coração Talvez um dia quando você ficar moça Eu poderei lhe dar meu coração Eu poderei lhe dar meu coração Talvez um dia quando você ficar moça Eu poderei lhe dar meu coração